Fala a verdade, Fernando, eu fiquei impressionado com os conhecimentos técnicos. A visão dos engenheiros é uma visão muito boa. E coisas moderníssimas que estão se fazendo no mundo, já estão se fazendo em Araraquara. Eu estou complementando as informações que o pessoal da Araraquara já tem. Eu fiquei impressionado de ver o que vocês fazem. Eu dou um parabéns na Araraquara, que eu não vejo isso. Eu vou muito em cidade do estado, já fui até no exterior, foi essas coisas. A Araraquara está indo muito bem. Então vocês estão em uma cidade de primeira grandeza, com um nível intelectual muito bom. O nível de alunos que estão fazendo esse curso comigo é um nível excelente. A qualidade de vocês é muito bom e todo o povo, toda a raça aqui de Araraquara. Isso para a gente é motivo de muito orgulho ouvir isso do senhor, professor. Então fica o recado, inclusive, para quem está assistindo a gente, que precisa de um bom profissional, pode ter certeza que em Araraquara encontra, se precisar de qualquer aconselhamento. Olha, Araraquara tem. Araraquara tem um núcleo de profissionais aqui que eu fiquei impressionado de ver o conhecimento técnico de vocês. Vocês têm um conhecimento, eu me surpreendo. Sabe aquelas coisas que quando você fala com os profissionais, eles já conhecem o que você está falando, eles já estão usando o que você está falando, já fizeram aqui em Araraquara. Eles têm exemplos das coisas de Araraquara. Vocês são, de fato, uma cidade desenvolvida. Obrigado, professor. Vamos acompanhar aí os últimos momentos desse congresso e o convite refeito. Volte a quantas vezes quiser em Araraquara. Muito obrigado e que Araraquara continua sendo muito boa como está e que a Associação de Araraquarensia de Engenharia, Arquitetura e Agronomia continua como está. Eu conheço muitas associações do estado de São Paulo, mas, para falar a verdade, eu nunca vi uma associação tão bonita como a de Araraquara, um corpo de engenheiros tão especializado, tão bom como vocês têm. Então, vocês estão de parabéns. E aqui, durante o Coffee Break aqui do congresso, eu encontrei a Tatiana Castro e também a Sônia Vieira. Sônia, você que preparou aquela capa que eu mostrei no primeiro programa Construindo, aquela capa belíssima é uma tela sua sobre acessibilidade. Você acha que esse é um tema importante e, aliás, não só esse, como os temas que a associação traz para os congressos, para os cursos, agregam ao profissional? Sem dúvida, porque a acessibilidade tem que estar presente. Porque, afinal de contas, as pessoas necessitam estar vivendo esse espaço com facilidade. Então, a acessibilidade, eu coloquei aí na tela, é tudo que eu vi que era necessário. O cadeirante, a pessoa que é obesa, deficiente visual. Então, fiz um layout, assim, sobre o curso, sobre o que eu vi aqui na associação. Muito bem. Parabéns. Lindíssimo. Deixa eu conversar aqui com a Tatiana desse lado. Tatiana, você como arquiteta, o tema que nós temos hoje aqui é o manejo, a utilização das águas pluviais. Quando você monta, quando você cria os seus projetos, você indica soluções inteligentes como essa para os clientes? E os clientes também estão procurando? É isso que eu queria saber de você. Se, além de você oferecer, já há essa conscientização por parte da população. A gente está tendo uma vivência no escritório, tem um escritório de arquitetura, e os clientes, até de casas pequenas, 150 metros, famílias comuns, estão questionando nós, profissionais, em relação ao reuso de água de chuva, e é justamente o tema que está sendo abordado nesse congresso. Eu, a minha busca pelo curso, o tema sustentabilidade e acessibilidade são muito... Eu acho que a tendência, a gente tem que aprender, tem que estar em contato. Então, o reuso da captação de água de chuva é o que mais chega próximo do nosso escritório, e a gente veio buscar informações e está sendo muito esclarecedor, e muito bom o curso, eu acho que para todo mundo, né? Com certeza, para finalizar aqui com a Sônia, você também conseguiu aprender bastante coisa, o professor Plínio trouxe bastante conhecimento? Sem dúvida, afinal de contas, a preocupação nossa mundial é a água, né? Então, esse ensino dele com o reaproveitamento e a conservação tal da água de chuva, eu acho que é muito importante. Então, esse ensino dele com a Sônia, eu acho que é muito importante. 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 E agora nós vamos conversar com o João Carlos da Docol, ele que é o responsável por difundir, eu acredito que no Brasil todo, né? Esses produtos economizadores de água da Docol. Ou seja, mais ou menos isso, você leva o nome da Docol e esse papel de responsabilidade para todo o país. Para o Brasil e às vezes até para a América Latina também, a gente acaba divulgando, trabalhando bastante, a questão da sustentabilidade com ênfase na economia de água, né? Um fator tão importante que hoje está evidenciando e o Brasil está de parabéns. Recentemente foi feita uma pesquisa entre vários países, Fernando, e o brasileiro tem 92% de preocupação com a questão do efeito estufa. Quando em outros países, por exemplo, como o país do Oriente, que tem 24% de preocupação, a população entrevistada respondeu isso. Então, o brasileiro está de parabéns e essa onda, buscando sugestões, esse exemplo aqui desse evento que nós estamos participando aqui na associação, com a preocupação dos engenheiros em obter informações a respeito de produtos que economizam água. E nós podemos dizer, então, sem dúvida nenhuma, que essa responsabilidade nossa começa em casa. Começa em casa. Hoje, essa sustentabilidade está muito próxima de cada cidadão. Então, nós podemos fazer ações, atitude, com produtos, assim, com um valor agregado muito pequeno, em que você vai proporcionar uma economia muito grande. E até hoje, assim, ó, Fernando, nós estávamos, eu estou aqui hospedado num hotel, e o pessoal estava comentando, se faltou água lá na tua residência? Pô, aqui estava sem água, na minha casa faltou água. Quer dizer, a preocupação já está muito próxima de nós, está ocorrendo essa falta d'água. Então, como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer? As soluções da economia d'água estão aí e a DOCOL está oferecendo esse produto para todos poderem ter acesso e fazer economia e sobar a água para todos utilizarem. E é importante que o profissional, o engenheiro, o arquiteto, ele conheça essas atualidades, ele esteja atualizado exatamente, essa é a palavra, com o que tem de mais moderno, tecnologia de ponta, que é o que a DOCOL traz. Você acha importante ter esse canal de comunicação direta entre o profissional e a empresa para que quem saia ganhando seja cada usuário final? É fundamental. A profissão do arquiteto, do engenheiro, dos projetistas, inclusive hidráulicos, é de suma importância que eles dominem essa informação para que eles executem, realizem projetos adequados e proporcionem economia em vários outros trabalhos que eles realizam, principalmente em edifícios comerciais, em locais onde há uso coletivo, em ambientes onde há muita concentração de pessoas e o conhecimento deles vai ser transferido para esses projetos e vão estar executando eles. Então é importantíssimo, realmente, eventos como esse, o conhecimento do profissional, do engenheiro e do arquiteto no domínio de informações e soluções para colocar na especificação do projeto que eles realizam. João, e uma coisa que para mim, eu como jornalista, não posso mentir, né? A gente vê, às vezes, produtos ecológicos, a gente vê carros, às vezes tem alguns problemas. Eles são ecológicos, trabalham com toda essa parte bem legal, só que ou eles são feios ou eles são muito caros, tem sempre algum problema. Na Docol a gente não nota nisso.